Olá, privado, tudo bem? Mais uma vez, meu nome é o senhor Humberto Tavares, da comunicação perente da Mariana do Brasil, que é a Unicione. Ele vai estar explicando um pouquinho sobre o projeto do nosso submarino nuclear, com tecnologia brasileira e francesa. Vou passar a palavra aqui pra ele agora. Olá, pessoal. Uma breve explicação do que é o submarino nuclear, o que é o submarino nuclear, em todos os conhecimentos. Aqui, a minha gente tem um sistema de propulsão o eixo do submarino e os motores elétricos que tocam essa linha de eixo. Aqui tem um sistema de controle da propulsão pra ver ali alguns gabinetes. Aqui tem sistemas auxiliares do submarino. Basicamente, são a planta industrial dentro de um navio. Aqui temos o sistema das turbinas que recebem vapor do reator nuclear que nós temos aqui. O reator... A energia desse navio aqui, desse projeto, é energia nuclear. Então, vai aquecer no águia ou gerar vapor para gerar os geradores de vapor ser transferidos para as turbinas. Essas turbinas vão gerar energia e vão tocar a nossa linha de eixo. O nosso hélice, né? Basicamente, toda a parte de ré, da metade do navio pra ré, é todo o sistema de energia, a propulsão. A parte de vante do navio, basicamente, é o sistema de combate, de armas e a tripulação, né? Ou habitáveis, onde o pessoal vive, redorme, passa o dia. O sistema de controle central do navio que fica aqui, mais ou menos. Temos pra controlar todo o sistema de antenas, o sistema de armas, o sistema de propulsão também. Temos um pouco aqui, dá pra ver um pouco aqui das habitáveis, né? Que seria o camarote, onde o pessoal dorme, onde o pessoal come, banheiros aqui. Aqui, na verdade, é um pessoal morre. Mais avante aqui, nós temos aqui, um exemplo de uma praça de bateria, que é pra... Toda essa energia que é gerada também tem que ser armazenada nessa marina pra eventuais situações. E temos os tubos de torpedos aqui, os torpedos e os tubos de lançamento de torpedos. O pessoal vai ser um dos tubos de torpedos, o pessoal vai ser um dos tubos de torpedos, mas o pessoal vai ser um dos tubos de torpedos. O objetivo de um dos tubos de torpedos é combater as suas armas. Mas aqui pra isso, ele precisa ter toda uma planta industrial pra poder nos negar e tudo mais. Então, eu tenho uma coisa, eu sempre falo na sala de aula pra vocês, o nosso país tem um grande potencial. A gente está vendo aqui essa obra, essa obra aqui, que está em andamento, infelizmente já demora um bom tempo pra mim, porque essa parceria já está há quase 10 anos aí. A gente está fazendo essa meiava de dois bilhões, e a previsão inicial era terminar em 2025 os projetos. Mas todos sabem que todo projeto complexo, como a gente se mora aqui, é o mais complexo que a humanidade que a gente se envolvou. Talvez o mais complexo é a quantidade de pessoas. É um projeto que envolve muitas áreas, muitas pessoas eu conheci dentro e isso vem em minha traça do meu trabalho. O primeiro é o seu projeto do meu trabalho do seu trabalho. Embora venha a gente com 5 milhões de pessoas comissionais, o meu trabalho é a gente que a gente se moveu em uma necessidade com muito menos do meu trabalho. Então, o projeto é um dado que o projeto está andando não é bom de bem. Não é bom de bem. Que bom, fico feliz, né, porque o que a gente fala com as outras coisas estão acontecendo e a gente não sabe, né, mas diz que o projeto vai ter mais uma explosão e aí, o que está na equipe, isso é real. Você vê aí, obrigado por ter essa decisão, o que está na equipe, muito obrigado. Obrigado. Aí nunca vai abrir o dia, do seu problema. Oh, 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 Obrigado. Obrigado.